Há um tempo atrás a gente tava em casa quando falaram Vamos pro Piauí? Hummm... Vamos! E essa vai ser a história que eu vou contar pra vocês O dia em que a gente foi pro Piauí Então pegamos o carro e fomos até o Piauí E quando a gente chegou lá no Piauí A gente viu toda a família e tal Passeamos pela cidade e tal Fomos até uma cidade vizinha e tal Minha irmã mais novo fez aniversário e tal Um asteroide caiu e destruiu tudo e tal Até que alguém falou Vamos pro Rio? Hummm... Vamos! Aí chegamos lá E não deu dois segundos E o povo já queria ir embora Fiquei muito triste Eu queria ter ficado mais no Rio, mas na ave maria Aí continuamos o nosso passeio pelo Piauí Aí o povo falou Vamos pra outro lugar? Vamos! Vamos pra outro lugar! Aí a gente acabou que foi subir um monte lá em cima Onde tava a família visando de toda a cidade E detalhe que eu fui com meu tio de moto E meu tio ele tava com o meu c****** Aí minha prima que tava lá com a gente Ela tava querendo tomar sorvete Porque lá tava um calor lascado Então ela pediu pra filha dela ir lá pedir Porque ela tava com vergonha Ó, mas não fala que foi eu que pedi, tá? É pra perguntar pra quem, mano? Depois de ter tomado sorvete A gente foi pra uma praça que tinha ali do lado, né? Pra os meninos brincar E lá também tinha uma área de fazer exercícios Então a gente foi lá E o meu tio Ele foi naqueles... Naqueles negócios... Naqueles lugares lá de fazer exercícios Que você, tipo, simula Como se estivesse correndo, andando, não sei... Aí ele foi lá nesse negócio Só que em vez dele ficar andando normal Não, ele ficou fazendo um movimento estranho lá Que parecia que tava... Então ele ficou lá fazendo isso No meio de todo mundo Na praça No meio do Piauí E a gente ficou rindo muito E foi isso Essa foi nessa viagem E a gente ficou rindo muito